Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Flores Pra Você. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 plantas de sombra de fácil cultivo. As plantas de sombra são plantas ideais para quem não tem muito espaço, como um quintal bem grande. Geralmente são pessoas que moram em casa pequena ou apartamento. Por esse motivo, é natural cuidar das plantas em um pequeno espaço dentro da própria casa. Para ter um bom resultado no cultivo dessas plantas, é necessário uma planta que não necessite de luz solar direta, não é mesmo? Por isso, se você tem pouco espaço, mora em uma casa pequena ou em um apartamento e quer ter uma planta aí na sua casa, fique comigo aqui nesse vídeo que vou te apresentar 10 plantas de sombra de fácil cultivo. Ah! Mas antes de começar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal Flores Pra Você e deixar aquele like para fortalecer o nosso canal. A planta jiboia é uma planta de folhagem linda e delicada, de tom verde que pode variar entre verde claro ao verde escuro. De fácil cultivo Cada vez mais popular nos lares brasileiros, a jiboia é uma planta trepadeira que possui uma beleza exuberante. É uma ótima escolha para quem está começando no cultivo das plantas, pois é de fácil cultivo e tem o crescimento rápido. Filodendro O filodendro é uma planta com mais de 400 espécies dentro do gênero. É uma planta de sombra, de fácil cultivo, ideal para ambientes internos. Um detalhe muito importante é ressaltar que os filodendros são plantas tóxicas, por isso é muito importante o cuidado com crianças e animais de estimação. Zamiocuca Zamiocuca é uma planta muito popular e de fácil cultivo. Muitos não sabem, mas a Zamiocuca é uma suculenta. Por esse motivo, ela armazena água em seu caule e suas folhas. Por isso, as regras dessa planta têm que ser feitas com muita moderação. É uma planta ideal para ambientes internos e sombreados. Sem dúvida, é uma planta que vai muito bem dentro de um cantinho da casa ou apartamento. Ocupa pouco espaço e se dá muito bem em ambientes fechados. Lírio da paz O Lírio da paz é uma planta de sombra perfeita para se ter em casa. Além de bela, é uma planta de muito fácil cultivo. Rodeada de nisticismo, traz a fama de espantar mal-olhados. Com certeza, é uma planta para se ter em casa e deixar qualquer ambiente mais charmoso. Antúrios O Antúrio é uma planta de sombra ideal para serem cultivadas em vasos. Sua beleza se destaca pelas suas folhas brilhantes e suas flores que são lindas. É uma planta de fácil cultivo e muito apreciada. Ideal para ambientes sombreados. É uma planta muito resistente e que deixa qualquer cantinho mais bonito e aconchegante. Begonha A Begonha é uma planta muito popular que possui mais de 1.400 espécies. Existem variedades de flores, de cores e formato de suas folhas. É uma planta de sombra que proporciona beleza e alegria no ambiente. Além de ser uma planta muito resistente, é uma planta de muito fácil cultivo, ideal para quem está começando no cultivo das plantas. Caládium A planta Caládium é uma planta de muito fácil cultivo. Também conhecida como Tinhorão, se destaca pela sua cor que dá um toque todo especial às suas folhagens. Ideal para quem tem pouco espaço, é uma planta de sombra que se adapta muito bem dentro de casa. Cingônio O Cingônio é uma planta ornamental da família das Araceae. Sua origem é da Nicarágua. Podem ser cultivados em vasos ou no solo direto, formando assim um belo tapete. É uma planta de sombra e de muito fácil cultivo. A Glaonema A Aglaonema, conhecida como Café de Salão ou Falso Café de Salão, é uma herbácea de pequeno porte. Sua altura varia entre 20 centímetros a 150 centímetros, ideal para ser cultivada em vasos ou cantinhos pequenos. Sua beleza se destaca pelas pintinhas em suas folhas, dando assim um charme todo especial para essa planta. Maranta A Maranta é uma planta que se destaca pela beleza e variedade das suas folhas. Ideal para uma decoração elegante e charmosa, os exemplares desse gênero são conhecidos como Urubá. Esse gênero apresenta aproximadamente 30 espécies herbáceas e perenes. Ela gosta de sombra e lugares úmidos. Com certeza é uma planta para se ter dentro de casa. E essas foram as 10 plantas de sombra de fácil cultivo. E esse foi o vídeo. Eu te agradeço você que ficou comigo até o final desse vídeo. E peço a você que compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe aquele like para fortalecer o canal Flores para você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau pessoal!